Ezequias convida todo o povo de Judá e Israel a celebrar a Páscoa em Jerusalém. Muitos dos israelitas do Reino do Norte desprezam as mensagens enviadas para proclamar o convite. Aqueles que comparecem não se purificaram, mas Deus responde a oração de Ezequias para que Ele os perdoasse e os curasse. Muitos sacerdotes, levitas, se consagram e há uma grande alegria ao celebrar a Páscoa por 14 dias. Há dois ensinamentos fundamentais na leitura de hoje. Primeiro, diante de um forte apelo para a reconsagração, alguns reagem com zombaria, com irresponsabilidade, enquanto que outros respondem com humildade e com compromisso. Segundo ensinamento, o nosso Deus está atento às nossas orações. Quando oramos, as nossas preces chegam até a sua santa habitação. Se neste dia, amigo e amiga, se você sentir o desejo de se reconsagrar a Deus, atenda a esse apelo, a esse apelo do Espírito Santo. E lembre, Deus está atento às suas orações. Ele nunca está ocupado demais para ouvir o que nós queremos falar a Ele. Que você tenha um lindo dia e que a sua família seja também abençoada.